Imeca, eficiência aliada ao bom gosto. Com mais de 20 anos atuando como fabricante de acessórios para planificação, a Imeca é referência em todo o território nacional. Sinônimo de tecnologia e qualidade, está localizada na cidade de Bauru, no centro do estado de São Paulo. Contando com profissionais altamente capacitados, a Imeca é responsável pela produção de toda a linha de acessórios para planificação. Isso se deve a larga experiência no mercado. A versatilidade de sua logística também tem seu lugar de destaque. A rapidez da entrega é ponto primordial para a satisfação do cliente. A enorme variedade de produtos fabricados pela Imeca faz com que ela seja uma das líderes no mercado de planificação. Aqui são produzidos toda a linha de assadeiras e esteiras, câmaras, formas e bandejas, gabaritos de corte e a completa linha inox. Todo esse potencial se deve a uma administração que se preocupa com a qualidade e o bem-estar de seus colaboradores, dando total apoio e incentivo para que tudo saia nas mais perfeitas condições. A Imeca é mais do que qualidade. A Imeca é mais do que tecnologia. Mais do que uma marca forte. A Imeca é sinônimo de competência e confiança a seus clientes. Imeca. Eficiência aliada ao bom gosto. A Imeca é infinição aliada ao bom gosto. A algo que o nosso paciente não é infinição e companhia é extremada. Aika éuberила ao bom gosto. A irlandzo é